Olá pessoal, essa é a música Dois Corações que se Amam de Leonce Lionel É uma música gravada em 1957 Aí pessoal, se inscreve lá no meu canal, tem várias músicas sertanejas raiz lá, ok? Música Sei que tudo tem um nome, e traz ele bem guardado Sempre escrito no papel, dentro de um baú fechado Música Também tem um comigo, no coração tá gravado Este nome de mulher, não pode ser declarado Música Dia primeiro do ano, o nosso olhar foi cruzado Depois que passou um mês, foi por ela confessado Música Dizendo que me amava, mas fiquei desconfiado Pra confirmar o que ela disse, me deu um braço apertado Quantas vezes eu me disfarço, quero ficar afastado Mas se ela falar com outro, fico louco e ciúmado Música Tenho um coração ferido, foi por ela enfeitiçado Se um dia ela foi embora, sei que morro apaixonado Nas horas que eu fico triste, ela vem fazer agrado Às vezes chega a me beijar, dando um suspiro dobrado Música Nessa hora eu penso a vida, fico meio embaraçado Por saber que ela me ama e por eu já ser casado Música 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 Obrigado.